Muito boa tarde, internautas da JMV Notícias. Estamos de volta hoje, dia 19 de agosto do ano 2011. JMV Notícias, começando na telinha do computador e já na abertura aqui, cumprimentando os aniversariantes desta sexta-feira. Muita paz, muita saúde para todo mundo, para todos os internautas. Alguns dos destaques desta edição, massa polar derruba temperaturas e serra pode ter um grau negativo amanhã, sábado. Vai fazer muito frio, inclusive, aqui na região do Vale Médio, Vale do Itajaí. Orquestra de Câmara de Brusque vai se apresentar aqui em Timbó. O Círculo de Orquidófices de Timbó também vai fazer a sua exposição no mês de setembro. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. Atuante em diversos segmentos da indústria nacional, a Metisa é uma empresa que valoriza a força produtiva brasileira e participa ativamente do crescimento econômico do país há mais de 65 anos. Seja no campo, nas cidades, nas construções, nos trilhos ou nas estradas, o Brasil e o mundo contam com a presença da Metisa. Ok, voltamos com o JMV Notícias. A previsão do tempo aqui para Timbó. Amanhã, sábado, vamos ter o tempo estável. Vai chover aqui em Timbó região com mínima de 12, máxima de 17 graus. No domingo, vamos ser nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, temperatura mínima 7, máxima 12. Já na segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 8, máxima 14 graus. Resumindo, vamos ter amanhã, sábado, aqui em Timbó, tempo chuvoso. Já no domingo, sol e chuva e segunda-feira também. E para Santa Catarina, quem gosta de frio, uma boa notícia. As temperaturas devem cair neste fim de semana por conta da chegada de uma massa de ar polar em Santa Catarina. O frio vai começar lá no oeste e na Serra Catarinense até chegar ao norte do estado. Última região a receber a influência da massa de ar, segundo informações dos meteorologistas. As temperaturas deverão diminuir aos poucos, podendo atingir de 11 a 14 graus no oeste e também em Serra Catarinense. Na noite de hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, o ar polar se espalha pelo estado com frio intenso em cidades do oeste, Serra e Sul, ao longo do dia. Durante a noite, a previsão é de 1 grau negativo a 1 grau no Planalto Norte, de 7 a 10 graus no litoral e áreas próximas, e de 2 a 5 graus na maior parte das regiões de Santa Catarina. No domingo e na segunda-feira, o frio intenso permanece em todo o estado, segundo informações até do meteorologista Leandro Puchowski, da agência ARBS, a Serra Catarinense e o Planalto Norte deve amanhecer com temperaturas abaixo de 0 grau. Ainda no início do dia, os termômetros devem marcar de 2 a 5 graus no litoral e de 0 a 2 graus nas demais regiões. Isso já no domingo e segunda-feira. A geada pode aparecer no amanhecer de domingo em parte do estado. Agora, há aí uma pequena possibilidade de neve entre amanhã, madrugada deste sábado, e domingo, madrugada de domingo, entre madrugada de sábado e madrugada de domingo, nas áreas altas do Planalto Sul. Outro fenômeno que pode ocorrer na Serra Catarinense durante o fim de semana é o cincelo. O cincelo é um fenômeno raro que ocorre nos altos da serra e que nada mais é do que um nevoeiro que congela ao bater em obstáculos na superfície devido ao frio intenso. Esse fenômeno deixa a paisagem branca semelhante à neve. O fim de semana ainda deve ser marcado por chuvas em Santa Catarina. A defesa civil está em alerta para o risco de deslizamentos de terra, segundo informações lá da defesa civil do estado, lá em Santa Catarina, lá de Florianópolis. E um tiroteio entre criminosos e policiais terminou com um bandido morto, dois feridos e três presos na manhã desta sexta-feira, em Santa Cecília, no meio oeste de Catarinense. Segundo a polícia, a quadrilha teria tentado roubar uma residência nas cidades. Assaltantes estavam em três carros. E, de acordo com o delegado Getúlio Luiz Scherer, os criminosos estavam sendo monitorados há vários dias. Eles são suspeitos de outros roubos na região, como ataques a ônibus e sequestros. O grupo foi surpreendido por agentes das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal por volta das 10 horas da manhã de hoje, em um restaurante às margens da BR-116, próximo à rótula de acesso à SC-302, lá em Santa Cecília. A quadrilha reagiu e houve troca de tiros. Um dos homens morreu. Dois também foram atingidos e encaminhados ao hospital e passam bem. Eles foram levados à delegacia e presos com o restante do grupo. Segundo a polícia, eles estavam fortemente armados, com revólveres, pistolas e armas de grosso calibre. Os homens vão responder por tentativa de homicídio contra os policiais, transporte legal de arma e formação de quadrilha, conforme informações lá da Polícia Civil de Santa Cecília. Outras informações, tivemos motorista ferido lá em Brumenau. O motorista ficou ferido na tarde de hoje em uma colisão na Rua 7 de Setembro, lá em Brumenau. O acidente foi por volta da 1h30 da tarde, em frente ao Colégio Sagrada Família, lá na Rua 7 de Setembro, área central de Brumenau. Um gol cor-barrão estava saindo do Colégio Sagrada Família, quando foi atingido por um coletivo urbano que trafegava pelo corredor de ônibus. Segundo informações da Guarda Municipal de Trânsito, lá de Brumenau, o condutor do gol foi conduzido ao Hospital Santo Antônio com ferimentos leves dos passageiros do ônibus. Ninguém saiu ferido, segundo as informações da própria Guarda Municipal de Trânsito, lá de Brumenau. São as informações aí dos destaques do setor policial. Tivemos criança que foi atropelada na Rua José D, que lá em Brumenau, uma criança de 11 anos, foi atropelada também no final da manhã de hoje. O acidente foi na Rua José D, que vai escola agrícola lá em Brumenau. Um Fiat com placas de Brumenau atropelou o garoto que foi conduzido ao Hospital São Isabel com ferimentos, mas sem risco de morte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já já mais informações aqui no JMV Notícias.